E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu venho trazer uma solução pra vocês Muito bacana, que é o Mercado Pago, rapaziada O Mercado Pago vai te ajudar a comprar gemas E também jogos na loja da Google Play Totalmente tranquilão, sem precisar de cartão de crédito E nem de conta bancária Calma, não é milagre Vamos mostrar pra vocês aqui, agora, como fazer Estou aqui no meu Mercado Pago Se você não tem o Mercado Pago ainda, aqui embaixo na descrição Tem o link pra você poder baixar ele gratuitamente Clica lá, baixa ele no seu Google E com certeza aí você vai se dar muito bem Comprando o que você quer, sem burocracia nenhuma, rapaziada Bom, vou explicar pra vocês Estou aqui na minha conta, como eu disse Aqui na minha conta, mas eu estou zerado Olha aqui minha conta Zero, zero, zero Não tenho dinheiro, não tenho conta Não tenho nada na conta Mas é muito simples E aí vem a sacada, rapaziada Bom, é o seguinte Você vai clicar aqui em adicionar dinheiro E aqui está o ponto positivo do aplicativo Mercado Pago Que é seguro, é rápido e funciona muito bem Anos, anos de utilização Muito top e funciona demais, cara É o seguinte, você vai vir aqui E você vai escolher quanto você quer recarregar na sua própria conta 30 reais é o que eu vou fazer Você depositando e pagando esse valor Você vai cair na sua conta do Mercado Pago Este valor E aí quando você entrar de novo Já vai estar lá 30 reais disponível Pra você gastar diretamente no seu Clash Royale Ou na Google Play Bom, é o seguinte Aqui vem a sacada Você vai saber aqui, ó As formas de pagamento Tem o pagamento na lotérica Sem boleto Você vai ter uma ordem de pagamento Você vai na lotérica e paga Ou o mais tradicional Que é o boleto, rapaziada Que é fácil demais Você clica aqui em boleto Põe em continuar Vai chegar no seu e-mail Um boleto de 30 reais Você paga Compensou No dia seguinte Já cai lá pra você na sua conta O valor que você pagou, rapaziada E com isso Você vai poder comprar tudo o que você quiser Na Google Play Ou dentro do Clash Royale Sim, no Clash Royale, rapaziada Com este valor Então você vai clicar aqui em continuar Olha lá Você receberá um e-mail Com as instruções Para pagar este valor Pagou o valor Compensou Cai na sua conta 30 reais E aí você pode gastar à vontade Agora Vamos lá Dentro da Google Play Pra eu mostrar pra vocês Isso daí É isso aí, rapaziada Eu já tô aqui dentro da Google Play Minha conta aqui, rapaziada E é o seguinte, manos Estamos aqui E eu tô vendo aqui Que tem alguns jogos muito legais Mas Eu queria muito jogar Esse jogo aqui, ó Do Hitman Sniper, mano Ele custa 4,29 Preciso comprar, né Pra isso Vamos utilizar A grana Do Mercado Pago Que a gente fez o pagamento Lá Pra poder cair Com o boleto bancário Tudo certinho Vou mostrar pra vocês Como vai Pra você poder funcionar Aqui Fazer funcionar O Mercado Pago Dentro do Google Play Tô aqui, ó 4,29 Eu quero comprar esse jogo Comprar esse jogo Então vamos lá Vamos clicar aqui em comprar Vai aparecer essa tela aqui Pra você poder Fazer o pagamento Você vai clicar aqui Pra poder alterar A sua forma de pagamento Formas de pagamento Você vai vir aqui, ó E vai escolher A opção Adicionar Mercado Pago Vai vir essa mensagem aqui Você vai ser redirecionado Pro Mercado Pago Pra autorizar Essa inclusão De pagamento Aqui dentro Continuei aqui Vai lá pro Mercado Pago Novamente Pra autorizar A sua Trans... A sua transferência De valores Do Mercado Pago Direto pra Google Vou colocar Minha senha aqui Coloquei minha senha Agora É questão De voltar Pra Google Play Automaticamente E ele já vai Dar aqui, ó Após... Ó, tá tudo certinho Já prontinho Pra efetuar o pagamento 4,29 É só comprar Com um clique Olha que fácil Rapaziada Eu vou usar O dinheiro Que eu coloquei Lá no Mercado Pago Com boleto bancário Pra poder pagar Um jogo Aqui dentro Da Google Play, mano Olha que bacana Então eu vou comprar aqui E vou clicar em comprar aqui E vou lá pro Clash Royale Pra você ver Que lá também funciona Rapaziada Vamos lá então Comprar aqui E vamos lá Pro Clash Royale Pra poder comprar lá também É isso, galera Já estamos aqui Dentro do Clash Royale Chegou a hora De comprar as geminhas Com o Mercado Pago, mano Então bora lá Vamos ver como vai ficar Isso daqui Porque é muito fácil Vamos lá então Estou aqui Pra poder efetuar a comprinha Então vamos fazer Agora, rapaziada Já estamos aqui, ó Vamos... Hoje eu tô mais humilde Eu vou fazer compra De 500 gemas Só 16,90 Pra poder caber Naqueles 30 reais ali Que eu comprei, né, mano Então vamos lá Então cliquei agora Vamos que vamos E já aparece aqui Pra vocês verem O Mercado Pago, rapaziada Mercado Pago Bruno Clash Comprar com um clique Olha que fácil, rapaziada Então bora lá Então clicar E comprar nossas gemas Batiu, batiu, batiu Comprar com um clique, mano Olha que top, rapaziada É isso, galera Compra concluída Pagamento concluído Geminhas entrando na conta, rapaziada Mais 500 gemas Agora eu já posso fazer um torneio Pra vocês lá na StreamCraft Olha que doideira então, hein, rapaziada Então é isso, galera Basicamente Essa é a dica Que eu quero dar pra vocês Utilizem o Mercado Pago Você pode comprar na Google Play Jogos que você queira E também, é claro Colocar gemas dentro do Clash Royale Utilizando o saldo Que você colocar lá no Mercado Pago Via boleto bancário Ou depósito Em uma lotérica Olha que fácil Cara, então não vacila Já abaixa Tá aí na descrição o link Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Com certeza isso aqui Vai ajudar muita gente Que não tem cartão de crédito Então essa é a sua chance Chegou a hora de você Comprar as suas gemas, mano Então é isso Espero que vocês tenham curtido a dica Muito obrigado a todos Tamo junto, galera É nóis Obrigado a todos Fui 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 Obrigado.